Olá pessoal, tudo bem? Vamos degustar hoje aqui essa belezinha que é a Fortuna Hay Hop, uma American Pale Ale da cervejaria Fortuna aqui de Curitiba. Esse grau lindo aqui que eu ganhei do pessoal do Beer2Go aqui na loja de Curitiba também. Vamos lá? Uma cerveja dourada com espuma de boa formação e persistência. No aroma, notas intensas de maracujá e laranja com leves toques de casca de pão. O sabor é amargo, médio, repetindo os aromas, um corpo leve, boa carbonatação, um final seco, bem aromático e persistente. Olha, uma excelente American Pale Ale que eu espero que logo, logo saia só de Curitiba para ser envasada para todo o Brasil. Vale a pena experimentar.